José Maria Marim, candidato da coligação PSC-PT do B, pergunta agora para Enéas Carneiro do Prona. Doutor Enéas, como o senhor sabe, eu sempre estive ligado ao esporte. Fui atleta do São Paulo de Futebol Clube, presidente da Federação de São Paulo de Futebol. E está causando uma grande decepção a todos os brasileiros a conduta da nossa equipe nas Olimpíadas. Eu pergunto ao senhor, o senhor tem algum projeto específico como candidato a prefeito, visando a melhoria dos nossos atletas em uma futura competição? Resposta ao governador Marim, resposta sincera, como eu sempre dou, eu não entendo absolutamente nada de futebol. Eu queria aproveitar, já disse não, mas eu quero aproveitar meu tempo e tenho esse direito. Claro, um minuto e meio. Eu queria dizer para a população de São Paulo que o esporte é fundamental. Mas que eu sou educador há mais de três décadas e meu esforço todo será investido em fazer com que o cérebro da criança que está nas ruas, que como Aristóteles dizia, é um livro com as páginas em branco, que esse cérebro não seja contaminado pelo esquadrão da criminalidade que toma essa criança, faz dela quase que um seu dependente. E pouco a pouco essa criança começa a furtar, daqui a pouco a assaltar a mão armada. Eu pretendo, se lá chegar nesse cargo, adaptar ao município o projeto nacional que tinha para a presidência da república. Projeto através do qual todas as crianças, isso aqui não é nada dito como projeto tolo, nécio de pessoas que nem tem noção do que estão dizendo, trazê-las todas e tem o aval de desembargadores e juízes de menores. Essas crianças todas terão assistência plena em núcleos pequenos, abrigos. E a partir daí sim, essas crianças serão resocializadas. Essas crianças poderão estar afastadas desse batalhão onde serão integradas. É preferível nós aplicarmos nossa consciência, nossa sabedoria no esporte, que é o caminho mais curto para afugentar a juventude e a criança das drogas, do que nós pensamos em bomba atômica, não é verdade? O senhor, me lembro muito bem, aplicava ou defendia a criação da bomba atômica no Brasil. Eu sou diferente, eu acho que o esporte é o melhor caminho para nós criarmos a fraternidade e nós temos o caminho mais curto para afastar uma juventude e a infância da droga, da violência e da criminalidade. O senhor está sendo profundamente infeliz numa crítica violenta feita sem conhecimento de causa. Os países desenvolvidos todos sabem que o domínio do poder nuclear é uma questão de soberania nacional. Quando eu propus aquilo, aquela ocasião, e esse aqui não é o palco para essa discussão, o prefeito não tem poder para isso, o que eu queria dizer era que se Hiroshima, em 1945, tivesse o poder nuclear, jamais teria sido destruída pelos Estados Unidos como o foi. E nada garante que num futuro próximo isso não possa voltar a ocorrer. Dando sequência a esse bloco, o candidato Enéas Carneiro do Prona faz sua pergunta ao candidato Marco Sintra do PL. Professor Marco Sintra, como o senhor pretende acabar com problemas, como por exemplo aquele das filas enormes dos pacientes nas portas dos hospitais, e na mesma ordem de ideias, como o senhor pretende corrigir a distorção do atendimento feito, atendimento médico feito, por exemplo, em hospital de elite, hospital particular, e uma unidade da periferia, se os médicos são formados na mesma escola e prestam o mesmo juramento de Hipócrates. Eu quero a do senhor. O problema é dos médicos, como tantas pessoas pensam? Ou existe uma razão maior por trás disso tudo? Eu diria que o problema da saúde, ele é fundamentalmente uma questão de organização e de gestão. Há vários estudos sendo feitos, já foram feitos, inclusive aqui no Brasil, pelo Banco Mundial, mostrando que per capita os gastos com a área de saúde são adequados e compatíveis com outros países que têm um atendimento muito superior ao nível de atendimento brasileiro. O que nós precisamos efetivamente é investir pesadamente nos métodos de gestão, na administração, e termos um prefeito que estabeleça um modelo compatível com o sistema nacional. Eu já disse anteriormente que o sistema Paz é uma ideia muito interessante, que foi inclusive elogiada por estudiosos internacionais que vieram ao Brasil para analisar o modelo, mas que ele foi muito mal implantado. E inclusive nessa atual legislação, o prefeito perdeu o controle absolutamente sobre o sistema e entregou a gestão da saúde, loteou-a a vereadores que não souberam gerir o sistema. É sobretudo uma questão de gestão. Há recursos, inclusive há recursos humanos muito adequados no quadro de funcionários da prefeitura. Excelentes médicos, existem hospitais que são referências do ponto de vista de atendimento, inclusive sofisticados em todo o país. O que precisamos, portanto, é investir pesadamente na gestão, e aí, logicamente, vem a questão do controle, a questão do combate à corrupção e da busca de eficiência. Há recursos, há equipamentos, há investimentos. Vamos fazer, por exemplo, os leitos que estão hoje fechados funcionarem. Há leitos que não estão em funcionamento. Com todo respeito ao senhor, o senhor não respondeu exatamente ao que eu perguntei. A questão das filas pode ser resolvida no momento exato em que se criarem unidades básicas de saúde, de atendimento primário, em número suficiente para atender a demanda, e para que essas pessoas não se amontoem no hospital de segunda linha ou de terceira. O centro de excelência não deve atender a dor de cabeça, a cefalogia, ou a dor de estômago, nada disso. Essa é a primeira questão. Quando eu lhe perguntei sobre a distorção, é a questão salarial, fundamentalmente. O pobre colega recém-formado trabalha em 3, 4 empregos, para obter um estipêndio inferior às vezes do que ganha no passo, por exemplo. Realmente é uma questão, sobretudo, repito, de gestão, é uma questão de organização, é uma questão, fundamentalmente, de se estabelecer um modo de funcionamento que seja mais adequado. Agora, repito, nós não podemos fazer com que São Paulo seja uma das, uma ou duas cidades de São Paulo que não estejam adequadas ao sistema SUS de municipalização da saúde. É um sistema adequado, é um sistema bom, é um sistema que, conceitualmente, é consagrado hoje, e, fundamentalmente, deve prestar um bom serviço. São Paulo, portanto, deve reverter esse modelo, voltar a um sistema de municipalização de saúde, mas com muita cobrança, muita competência e muito controle. Coisa que está hoje, estou faltando, por completo, na administração do sistema de saúde de São Paulo. Na sequência, o candidato Paulo Maluf, do PPB, faz a pergunta para o candidato Enéas, do PRONA. Professor Enéas, no último debate, o professor trouxe uma informação que a mim me surpreendeu, que o senhor Lula haveria assinado um documento favorável à legalização de drogas. O senhor Lula, como todo mundo sabe, é o presidente de honra do PT. E todos nós sabemos que a droga, infelizmente, é o caminho mais rápido para a violência e para a criminalidade. O senhor quer explicar esta acusação, ou esta informação que o senhor nos deu sobre isso? Perfeitamente, governador. Eu o trato assim porque o senhor já foi governador. Quando eu disse aquilo, eu o fiz pela segunda ou terceira vez. O que mais me causa espécie, senhor telespectador, é que a impressão que eu tenho é que estou falando para um cemitério. Nenhuma manifestação existe, nenhuma reação, como se eu estivesse dizendo uma falácia. Eu não posso mostrar o documento porque está em inglês, mas está à disposição do mediador. A lei eleitoral exige que seja em português. O documento, aqui está publicado no The New York Times, nos Estados Unidos, e é um documento cujo capitão Moore é o senhor George Soros, o homem que está por trás, o verdadeiro dono da negociata ridícula, através da qual a nossa Vale do Rio Doce foi entregue. Pois bem, esse senhor, Mr. George Soros, indicou o presidente do Banco Central Brasileiro, que todos conhecem. E o senhor George Soros é quem coordena essa campanha a favor da legalização das drogas. A tese daqueles senhores é que, vou traduzir, nós acreditamos que a guerra global contra as drogas está causando mais dano, mais prejuízo do que o próprio uso da droga. Eu sou radicalmente contra isso, como disse naquela ocasião. É absolutamente imperdoável que o homem público põe a sua assinatura nisso. Estou respondendo ao senhor como gostaria de tê-lo feito naquela ocasião. Se o senhor pergunta, eu disse para todos, não foi para o senhor. O documento aqui está à discussão do mediador. E citei também, naquela ocasião, já que o senhor pergunta, que também, um órgão extraordinariamente antinacional... Tempo encerrado. Eu sou disciplinado, senhores. Professor Enéas, a sua informação me surpreendeu, como eu acredito, surpreendeu a todos os telespectadores. O professor não teve tempo de explicar. E eu realmente lamento que esse documento em inglês, que eu acredito que devemos fazer a tradução juramentada, publicado no New York Times, seja, na verdade, um documento contra todos aqueles que querem a liberação das drogas, todos aqueles que querem conviver com as drogas e todos aqueles que não querem combater a criminalidade no início, que é combater a droga nas escolas. Tenho ainda direito? Tenho ainda, senhor. Governador, muito do que está sendo dito no debate é verídico. O que eu sempre pergunto é, quem vai ser eleito vai fazer mesmo? É a pergunta que eu faço. Quando alguns debatedores apresentam, e com muita razão, que a questão social é gigantesca, ela está destruindo a esperança nacional, e São Paulo é exemplo disso, com 2 milhões de desempregados, é preciso, como outro debatedor disse, que se veja que não é só essa a razão. Não é só isso que leva ao crime. Há impulsos naturais em certas pessoas que levam essas pessoas ao crime. Indivíduos, inclusive, extremamente ricos. O tempo está encerrado. Na sequência, o candidato Enéas Carneiro do Prona pergunta para a candidata Marta Suplicy do PT. Senhora, dona Marta, eu estou acostumado a falar em 30 segundos, e vou... Quero ver como a senhora responde em 30 segundos. Vou dividir o tempo em três perguntas. Não, não é possível, é uma pergunta só. A senhora escolhe qualquer uma das três, senhora, se eu gosto. Posso falar? Pois não, só pergunta. Não, desconte o tempo da manifestação da plateia. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo... Olha, por favor, se vocês continuarem se manifestando, não é tempo, ele está dentro do tempo. Por favor, não tumultuem, senão nós vamos ser obrigados a retirá-los do recinto. Por favor, o seu tempo. Pouco de ordem, obrigado, senhor vereador. Sobre o distrito de Marcilac, aqui em São Paulo, eu quero que a senhora me responda qual o maior problema do ponto de vista de índice de bem-estar social, do seu ponto de vista, como resolvê-lo? A senhora escolhe. Sobre a potamografia de São Paulo, os problemas dela decorrentes para o município, qual a solução que a senhora propõe? Eu não estou sorrindo, Ana Marta, estou lhe perguntando. A terceira, uma pergunta bem simples, se a senhora souber. Por favor. Qual é a composição, senhora, do ar atmosférico de São Paulo? Primeira coisa, eu queria me referir ao que foi dito do presidente de honra do meu partido, e que há vários anos, acho que o senhor vem com essa história que o meu presidente se porta desse jeito. E eu queria dizer que esse documento é um documento que saiu no New York Times e saiu com centenas de assinaturas, de prêmios Nobel, inclusive. Pessoas muito importantes que estudam essa questão. Não tem nada a ver com legalização. É uma forma diferente de combater o narcotráfico sem se submeter à política americana, como vem sendo feito, inclusive, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que o senhor critica tanto em relação à autonomia do Brasil. Em relação às suas três perguntas, eu quase poderia pensar que o senhor não entende de futebol, mas seria o responsável pelas Olimpíadas a gente ter perdido junto com o Luxemburgo no futebol. Porque pergunta desse jeito, só dá para entender assim, né? Eu vou responder sobre o Marcilac. É uma região de extrema pobreza na cidade, onde eu vou fazer uma subprefeitura, porque não tem presença do Estado, não tem presença da Prefeitura. O índice de escolaridade é a metade do que nós temos aqui na nossa cidade. O índice de pobreza também é a metade. E vou lá aplicar todos os nossos projetos de solidariedade. Renda mínima, Bolsa Trabalho, começar de novo. Posso? A senhora repete sempre as mesmas coisas. A senhora não disse o fato primarcial, primordial, o princípio sobre o Marcilac. Marcilac, no sul desta cidade, tem o maior índice, a maior taxa de mortalidade infantil do município. Tem pouca gente para votar, esse é o problema. O percentual que cabe à mortalidade infantil lá, dona Marta, é em torno de 44 por mil, quase 5%. O maior da cidade. Isso sim, é algo sobre que um candidato a prefeito deve pensar. Um dos índices de bem-estar social mais importantes no momento. Olha, não sei se o senhor sabe, também tem quase metade da população de Marcilac que tem menos de 18 anos. Daí o índice de violência, daí o índice de mortalidade infantil, e daí a aplicação de todos os projetos que eu tenho falado. o renda mínima vai realmente atenuar a mortalidade infantil. E não são projetos que não têm importância, não. Têm muita importância, porque se as famílias até três salários mínimos tivessem recebido esse complemento de renda, que o senhor Peter deixou na mesa dele e não implementou, muitas dessas famílias estariam alimentando as suas crianças, as gestantes comendo melhor, e não teria esse nível de mortalidade.